Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis, pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comóves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus te espera Porque bem cedo, Jesus virá Terás em breve as dores findas No dia alegre da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, eu verás Porque te abates, ó minha alma E te comóves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus te espera Porque bem cedo, Jesus virá E aí E aí Não tenhas medo, em Deus te espera E aí E aí